E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, meus amigos. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês os pacotes iniciais que a gente já tem, que a gente pode receber. Eu quero mostrar especificamente o conteúdo da edição Deluxe, né, que é exclusivo pra quem pega aí na pré-venda a versão Deluxe. Acho que não é necessário a pré-venda em si, né, mas desde que você tenha a versão Deluxe, tá? Então a gente vem nesse gatinho aqui, que é o Senri, o carteiro, e a gente verifica aqui, ó, conteúdo adicional. E aí tem aqui, ó, conjunto de armadura em camadas de caçador, Kamurai. Você recebeu o seguinte conteúdo adicional, será habilitado apenas para os dados dessa mensagem. Receber. Pose Samurai, também, pacote bônus do jogador. Ah, esse é o pacote da demo, quem jogou a demo ganha um pacote de itens, né? Conjunto de gestos do Bulo. Conjunto de poses Samurai. Faça uma pose especial pra se expressar e colocar a personalidade nas sessões de fotos com o seu grupo de caça. A peça de armadura em camadas do amicão. Coleira de shuriken. Então aqui, ó, conjunto Samurai com os gestos de pulo, né, pintura de rosto. Kabuki. Penteado de rabo. Izushi. Coleira de peixe. Acho que esse é o principal, tá? Vamos trocar aqui, então, a nossa camada de armadura. E dar a armadura em camadas. Olha que da hora. Essa aqui seria a nossa armadura de camadas que você ganha na versão deluxe. Lembrando que isso aqui é um cosmético. Você usa em cima da sua armadura principal, que é a que realmente tem skills, defesa e outras coisas, tá? Bem bonito, né? Muito bonito. Já fica bem mais estiloso nas caçadas, hein? Muito show. É pra você ficar style mesmo. Bem pegada Samurai, né? Vamos mudar também o nosso gato e cachorro aqui. Amigato aqui, né? Veste Kamura. Ele vai ter um... Acho que é aqui, né? Olha lá, ó. Aquele colarzinho de peixe dele. Que vem. E no amicão, a gente tem esse shuriken de coleira, que ele pode colocar. Bacana, né? Que simboliza aquele símbolo aqui da vila. E aqui, ó. Aí dá pra ver ali, ó. O colarzinho do cachorro. Nossa armadura aqui de Samurai. Tem o negocinho do gato ali também. Que tá no pescoço dele. Dá pra ir mudando as poses aqui, fazendo umas coisas bem legais. Tá? E aqui, ó. Se a gente der uma olhada... Também, conjunto de poses. Isso aqui é mais, tá? Pra você fazer aquela comunicação com outros players. Como a gente joga isso bastante. Então, no fim da quest, você faz uma pose. Tira uma foto legal. Então, você ganha o conjunto de poses Samurai também. Que vem nessa versão deluxe, tá? Mas lembrando que isso é mais uma forma de apoio ao jogo. Visto que é tudo cosmético, tá, pessoal? Então, quem tiver na dúvida se compra essa versão deluxe, é mais essa parte cosmética da coisa. Outra coisa que você ganha, que é pra fazer uma comunicação, uma comemoração, depois de uma quest vitoriosa. Alguma coisa assim, cosmético também, tá? São quatro pulos diferentes. São esses pulos aqui, ó. Pulo 1, né? Aí, ó. Happy Hunting. Ele grita e comemora, né? Você pode fazer isso antes de uma quest. Jogando com os amigos e tal. É uma maneira de você estar se comunicando, né? O seu personagem dentro do jogo. Esses gestos, né? Aí, que legal. Então, são quatro pulos, especificamente, que vêm nessa versão deluxe, ok, pessoal? Lembrando, tudo isso é cosmético, tá? Graças a Deus, pessoal. Graças a Deus. Monster Hunter, não existe isso de pay-in, tá? Tudo isso que você compra é porque você gosta do jogo, quer se comunicar lá dentro, quer deixar o seu personagem mais estiloso. Aí, você tem essas coisinhas legais que a capa disponibiliza, beleza? Aqui, outra coisa disponível nessa versão deluxe é esse corte de cabelo Izushi aqui, ó. Quando você selecionar aí, já mostra que veio da DLC, da deluxe, tá vendo? E tem uma maquiagem exclusiva também, que é essa daqui, ó. O nome dela é Izushi, na verdade, Kabuki Face Paint, que é essa pintura aí, ó. Acho que você pode mudar a cor da pintura e tal, né? Se você quiser. Já vai diferenciar o seu personagem dos demais. Não sei se... Acho que é isso mesmo, basicamente. Você pode mixar e colocar outras pinturas se quiser, mas são essas duas aí, tá? Aí, vai do seu gosto personalizar da melhor forma, beleza, pessoal? Acho que isso é o principal. Dessa forma, eu consigo cobrir aí o que é o de principal, ok? Que vem aí na versão deluxe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou. Qual versão que você vai comprar, a default ou a deluxe. Mas é isso. Fiquem ligados aí para muitos outros vídeos de Monster Hunter Rise. Segue lá na plataforma roxinha. Vai ter live lá também daqui a pouquinho. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu e... Fui! Tchau, tchau, tchau.